Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área e bora falar um pouquinho de Melios, que precifica oferta a R$ 57,00 por ação e capta R$ 1,00,00 bilhão de reais. É disso que a gente vai falar agora, claro, a gente vai focar muito mais lá no gráfico e também a gente vai dar uma olhada nesses aluguéis aqui de Cash3. Falamos um pouquinho sobre ela bem, bem brevemente ali hoje, na área de membros, ali no vídeo de bom dia especial para membros do canal. Se você não virou membro, tá esperando o quê? Me acompanha aí todo dia, vídeo exclusivo, fora que acompanha a carteira pública do canal, muito mais de perto e também a carteira privada. Então deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo em todos os grupos de mercado financeiro que você conhece do mundo. Pois a vinheta a gente começa. Bora lá então, a Melios, nossa famosa Cash3, já tem a ver com dinheiro, né? Precificou sua oferta restrita de ações, o famoso follow-on, no valor de R$ 57,00, esse follow-on saiu meio torto, mas enfim. Por papel, o que significa que a operação soma R$ 1,1 bilhão, a oferta restrita consiste na distribuição primária de R$ 7,5 milhões de ações e a secundária de R$ 12,7 milhões também de ações. Eles só trocam a palavra para papéis aqui. No âmbito da oferta primária, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Melios aumento do capital, que passou de R$ 344,6 milhões para R$ 772,1 milhões. Segundo fato relevante, a companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para ampliar a participação dos serviços financeiros no marketplace, avaliar potenciais aquisições, famoso crescimento inorgânico, para seguir a estratégia de expansão da companhia. Por se tratar de uma oferta restrita, foi apenas para investidores profissionais, ou seja, se você não for um milionário, você não poderia participar. E aí eles lembram do lucro da Melios, tá bom? Então foi um sucesso, captou R$ 1 bilhão, o que é bom para a companhia, obviamente por causa dos motivos para que foi captado o dinheiro, tá bom? Então, Melios dando sequência à expansão, afinal a empresa não acabou, não morreu. Só que os aluguéis de Melios deram um salto no dia de ontem, dia 15, olha lá, R$ 423 milhões, foi de R$ 5,4 para R$ 7,8 milhões de contratos. Deu uma recuadinha aí, ou melhor, entrou aí mais ações para o aluguel da nossa querida Cash3. E aí eu te pergunto, você tem Cash3 em carteira? Tem? Comenta aí abaixo. Você confia em Cash3? Não? Como não? Como é que você não vai confiar num ativo que está subindo tanto? Aí, claro, agora vai começar a pintar aí nos veículos de mídia, etc. Recomendações de Cash3 depois que a ação já subiu pra caramba. Quer apostar? Fica de olho por aí, daqui a pouco começa aí cobertura de Cash3 por analistas, tá? Qual que é o perigo? Qual que é o bizu? O bizu aqui já subiu pra caramba no mês de julho aqui, ó, 19,64%. Você vai comprar agora? Olha, é o que eu venho falando, né? Falou isso bastante lá na área de membros, que eu dou um pouquinho mais de viés e detalhe ali pra galera. Claro que nunca é uma recomendação. Mas olha, toma cuidado pra comprar um ativo depois de tamanha alta. Tem uma LTA sendo respeitada? Tem. Você poderia até ajustar essa LTA um pouquinho assim, ó. Pra ficar um pouquinho mais coerente, a gente vai até fazer isso. Deixa essa LTA ajustada dessa maneira, no gráfico de diário vai fazer mais sentido também. Agora, qual que é o perigo? Subiu legal ontem, engolfando, inclusive, 3,36%. Hoje, começou meio tropeçando, né, com uma pancadinha de queda. A gente pode olhar com mais detalhe aqui no gráfico de um minuto, inclusive. Olha lá, pancada de queda aqui no gráfico de um minuto, fica bem detalhado. E aí ele volta forte, efeito mola, por causa que o tempo gráfico tá menor. Peter, cash 3 é um ativo bomba por causa do efeito mola, que você sempre comenta ali em ativos bomba? Não, isso aqui é o gráfico de um minuto. Quanto menor o gráfico, maior a volatilidade mesmo, natural. É a expectativa, tá bom? Então, fez o efeito mola e parece estar querendo voltar a subir. Vale a pena entrar agora, eu tenho, sei lá, eu tenho 100 mil reais, eu tô com aqui 50 mil reais livres, e eu tenho, eu quero fazer um aporte com 20 mil reais, chutando números aqui pra vocês, tá? Vale a pena colocar em cash 3 agora? Olha, eu diria que há oportunidades melhores aí, ligadas à retomada econômica, ligadas à 3D reabertura, ligadas a muito mais coisas aí, para você colocar esse dinheiro, né? De repente, você merecia ali avaliar para a sua carteira, é claro, né? Que no fim das contas é em seu benefício próprio, grandes bancos que estão bem descontados ainda, tá? Do que pegar uma cash 3 que sim, tem uma perspectiva de crescimento ainda, a empresa tá estourando aí de inovação e de crescer, mas muito esticadinha, né? Você já meio que perdeu esse bonde, né? De repente, continua subindo para 100 reais, né? Mas aí você vai vivendo de repente, acho que você tem opções mais interessantes para se aproveitar aí do que cash 3. Então, se você for entrar, eu recomendo você diminuir o tamanho da mão aí que você está visando entrar em cash 3. E aí também não acho que vale a pena entrar vendido, tá? Como eu falei, é uma dualidade complicada. O mercado financeiro, ele é fácil, mas ele não é simples. Ou ele é simples, mas ele não é fácil. Tanto faz, deu para entender a ideia, tá bom? O cash 3 aí bem esticadinha, boas notícias, está chegando perto dos 60 reais, maravilha. Quem está posicionado, deveria estar pensando em colocar lucro no bolso. Quem não está posicionado, há, como eu repeti, há oportunidades melhores no mercado. Peter, você está falando aqui que tem coisas melhores que melhores? É uma comparação direta de empresas? Não. Estou falando de oportunidade de cotação, de valorização de cotação, né? Oportunidade de pegar um ativo de uma empresa também boa, um pouquinho mais em conta, um pouquinho mais descontado. É o famoso value investing, tá? Vou até escrever aqui, dá para escrever com um ponto fixo? Vou escrever aqui para vocês, ó. Value investing, tá bom? É o famoso comprar na baixa, tá? Tem que comprar na baixa, dá para comprar na alta. Comprou na alta, vai tomar na tarraqueta, tá bom? Então, de ouro em cash 3, claro, quem está posicionado está bem confortável. Agora você tem a escolha aí de ou vender um pouquinho mais caro, ou deixar um stop gain, etc. Só cuidado para o mercado não comer o seu lucro. Se ele volta ali no stop um pouquinho mais alongado, é 20% do lucro atual, do valor atual da sua posição. Capiche? Então, cash 3 aí para vocês. Uma resenhazinha rápida, falou um bem-sucedido. Há quem indica que continua decolando. Espero que sim, mas eu fico fora. Não recomendo compra nem venda, mas recomendo que tome cuidado com os ativos esticados, beleza? Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo se você tem cash 3, ou se você pretende pegar cash 3, qual que é a sua perspectiva sobre o ativo. E claro, não esqueça, não esqueça, é importante você virar membro do canal, me acompanhar aí muito mais de perto, conteúdo exclusivo também. Lógico, sem deixar o conteúdo de lado aqui do canal aberto, mas garanto que você vai gostar, prestigie o canal, acompanhe a carteira pública e privada mais de perto. Tem conteúdo de day 3 também se você quiser, beleza? Então, deixa o like, se inscreve e compartilha. Amo vocês!